A injustiça começa quando a gente paga mais impostos e a gente tem menos qualidades nos serviços públicos. A injustiça começa aí. A gente paga muito imposto e a gente não tem uma saúde de qualidade, a gente não tem uma escola de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, a gente não tem acesso de uma cultura. Então o que é feito com esses impostos que a gente paga? O teto da minha escola, de uma sala, estava caindo. Alguns professores começaram a faltar. Só para você ter ideia, nem mesa tinha para eles usarem. Tipo, meio que no improviso. Simplesmente fala, isso daqui está bom para você e acabou. E já no ensino de classe média para alta, em escolas particulares, é totalmente diferente. Gente, a infraestrutura deles são muito melhores, são muito mais valorizadas. O que o movimento estudantil trouxe para mim é uma visão de que eu posso ter uma educação legal, que eu posso ter uma saúde legal, que eu posso ter tudo de qualidade desde que eu exija, o que por direito é meu, mas que na realidade não acontece. Hoje o movimento estudantil luta principalmente contra a reforma do ensino médio, que prioriza tirar matérias que para a gente é importante para uma sociedade crítica. E agora a gente está lutando contra a PEC 241 e a reforma de ensino, que por 20 anos congelaria os gastos que seria para a educação e para a saúde. A gente conseguiu voz, que é uma coisa que para a gente é muito importante. Jovens como o Tayla têm seus direitos negados diariamente pelas desigualdades. A Oxfam Brasil, junto com outras organizações, luta para mudar essa realidade. Clique aqui e apoie o trabalho da Oxfam Brasil. Clique aqui. Dê uma clicadinha.